Joselito na Disney Luto, igual o cara que falou Pateta, pateta Você faz os exelitos, então você quer o pateta O outro que prefere o pateta Então tá falando que eu sou pateta, então? O que parece que tá querendo dizer? Porra, meu irmão, chega dessa porra Que isso? Porra, meu irmão Você tá doido, bicho? Porra, pateta Tá maluco na cabeça? Eu tô de brincadeira aqui, não, papai Eu não tô de brincadeira aqui, não Como é que tá aqui? Como é que tá aqui? Tá tudo fodido na tua cara Tá de certo, eu vou mexer Agora é o seguinte, meu irmão Agora tu tá na minha, cumpadre Que isso? Que isso? Tu vai perder a mão A mão A mão Ai, caralho Filha da puta Caralho, tá A mão tá na mão do cara louca Me ajuda a ligar ali, tá Com o médico Sempre ele, né Sempre trago com esse roteiro Não adianta chororô, não O personagem é maneiro do Disney também É o Pato Donald Pato Donald é viado Meu irmão, o que se foda Que o cara dá o rabo E o caralho, o maluco Que se foda Eu quero o Pato Donald Tinha na parada agora E o que se foda Se não eu vou pranchar Você tem conhecimento de roteiro? Fez curso de roteiro? Você tem conhecimento de roteiro? Ai, você tem conhecimento de porra do mundo Eu tenho conhecimento de roteiro? Eu sou a solteiro, picho Eu tenho conhecimento de roteiro Porra, meu irmão Porra, meu irmão Porra, cara, desculpa Eu não queria ter contado Porra, tu cortou o braço, mano Eu ia cortar o seu filho do picho Tu se mexeu, cara Porra, uma ideia só Pato Donald Nem dava dano a tanta moral Pato viado Joselito na Disney Mas tu não gosta dessa ideia? Por quê? Isso é uma merda, cara Tem nada a ver com o Joselito Disney é um negócio todo bonitinho Não é boizinha Por que não gosta de meia, não, cara? Por que não gosta de meia, merda? Por que não é? Por que não gosta de meia, sim, coisa escrava? Você não gosta de meia, não, rapaz? Não gosta de meia, não gosta de meia, não Vamos se divertir? Não, eu não quero, não Vamos se divertir Vamos se, porra Ai, porra, cara Porra, cara Porra Tá maluco? Só pra mal, bicho Bicho, não é só seguir Fica aqui, meu irmão Fica aqui, fica aqui Tira que é de violência, rapaz Tira que é de violência «tira, afhã» Não, não Tá violendo? Tá violendo? Não tá violendo, filhado? Tá violendo? Vem pra ver Quer brincar, meu irmão Dô, né Fica Keiling Que eso Não, no... Ô, ô Porra, deixou-se o seu rapaz Não, desse jeito Você vai perder minha mensagem Você vai perder essa mensagem Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Você é pra qualquer um, maluco. Ou, 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 não sai, não pode acontecer. Bom dia. Hermes e Renato. Até 10 anos dando a vida para trazer o melhor pra você.